Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo no futuro A sua vida e a porta bate Hoje tá matando E você Eu estava pronto de você Eu vou refugio dessa sombra Que sonho desde esse passado E a parede do meu quarto Ainda está no seu retrato Não quero ver Pra não lembrar Você não quer me mudar Lugar qualquer que não exista Vou pensar que eu tô com você Gostava tanto de você É algo assim Tudo pra mim É como eu sonhava Você é mais do que sempre 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 Librada Baby Sou feliz Grita Agora Não, não, tá Embora Vou morrer de saudade, não vai 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 embora Com vocês, Feliz Antônio! Amém!